Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades. Vamos ver agora algumas curiosidades sobre o peixe-boi, um animal raro e incrível. O peixe-boi é um mamífero aquático, pertencente à horde Sirania da família Trichestidae. Eles são muito raros. No mundo, existem apenas três espécies de peixe-bois. Uma na África e duas aqui no Brasil, isso mesmo. O peixe-boi marinho é encontrado nas regiões costeiras das Américas e pode pesar até 600 quilos e medir até 4 metros de comprimento. A sua reprodução é considerada baixa, porque só depois de 3 a 4 anos nasce o novo filhote e a sua gestação demora até 14 meses. É muito tempo. E temos também o peixe-boi amazônico, que vive exclusivamente nas águas da bacia do Rio Amazônico, nas águas doces de lá. A sua reprodução demora cerca de um ano para acontecer. Ele é mais pequeno do que os outros, medindo apenas 3 metros de comprimento e pesando 480 quilos. Ele também é mais escuro do que os outros. É um animal raro. O peixe-boi africano é encontrado nas costas do continente africano e nos rios e lagos dessas regiões. E é um animal facilmente abatido por caçadores. O peixe-boi se caracterizam por ter uma vida muito longa, sendo de aproximadamente 60 anos e uma taxa de reputividade muito baixa. Apesar de serem aquáticos, esses animais se alivam as folhas e plantas. Esses animais estão vulneráveis à extinção e o motivo é pela caça, por causa da sua carne pura e gordura. Se não bastasse a caça, esses animais enfrentam a contaminação dos rios e destruição dos seus habitados. Eu, com o processo produtivo lento que varia de 3 a 4 anos, com um único filhote, Osano. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos.